Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Rafael mais uma vez. Voltei para falar mais um pouquinho sobre a enfermagem na Irlanda. Para quem assistiu os três vídeos anteriores que eu gravei, falando sobre o processo de registro e um pouco da vida de enfermeiro no país, vou falar mais um pouco. Desde os vídeos, muita gente me procurou, fazendo outras perguntas, enfim. Teve uma repercussão muito legal, muito positiva. E surgem mais dúvidas, surgem curiosidades para que as pessoas tomem suas decisões. Então eu decidi, eu escrevi num papel aqui, alguns tópicos que eu quero abordar. Só que eu vou fragmentar isso em vídeos separados, porque senão vai ficar muito grande. Outro dia, na verdade, eu gravei um vídeo, levou 20 minutos para falar de três coisas muito simples. E eu acho que ficou muito longo e eu vou separar. Então por hoje eu vou começar falando um pouco sobre os plantões, em relação a hora extra, escala de trabalho e férias, que na verdade eu falei um pouco nos vídeos anteriores, mas eu vou tentar clarear um pouco mais. Então basicamente, se você é enfermeiro na Irlanda e trabalha para o sistema público de saúde, o HSE, sua escala de plantão é meio que padronizada no país inteiro. O seu contrato é de 39 horas por semana, os plantões são de 13 horas, e o governo te paga 12, em vez de 13. Por causa disso, em uma semana do mês, você tem que fazer um plantão a mais para compensar suas horas, e enfim, você cumpre sua carga horária. Então por causa disso, você trabalha três plantões, três plantões na semana, três dias na semana, e teoricamente folga quatro. E em uma semana do mês, você trabalha quatro, folga três. É basicamente assim que funciona. É a regra básica. Mas, até onde eu já percebi, é assim em setores tipo o que eu trabalho, que é a diálise. Na diálise, a gente não faz plantão noturno e não faz domingo. Então a gente trabalha de 7h30 da manhã às 8h30 da noite, seguindo essa regra. Quem define a escala de trabalho é o gerente. Se você vai trabalhar segunda, terça e quarta, ou quarta, sexta e sábado, ou enfim, quem define isso é o gerente. O meu gerente, ele solta uma escala de trabalho com dois meses de antecedência. Mas os gerentes de outros departamentos podem trabalhar de forma diferente. Em setores diferentes, as escalas de trabalho também... E as escalas de trabalho, elas são um pouco diferentes também. Por exemplo, numa unidade de internação, pelo menos no trabalho, no hospital que eu trabalho, funciona da seguinte forma. Em uma semana do mês, você faz sete noites seguidas, de 13h cada plantão. Você folga a semana seguinte inteira, depois você volta pro dia, faz, sei lá, três plantões numa semana, depois quatro. É meio zoado. É uma rotina que eu particularmente não gosto. As sete noites seguidas é muito pesado. Quem já tá acostumado, faz. Mas é inevitável que as pessoas reclamem, né? As pessoas, tipo assim, às vezes elas se vendem por pouco. Não falo os enfermeiros, não me entendam ou não. Mas assim, você trabalhar sete noites seguidas, você fala, ah, vou trabalhar porque eu tenho uma semana de folga. Mas no longo prazo, essa semana de folga, eu não sei se paga, sabe? Tipo, uma semana de trabalho seguida, toda noite, é meio puxado. O seu relógio biológico foi todo bagunçado. Aí nos dias você tem que trabalhar, de dia você tá cansado e por aí vai. Enfim. Mas é a realidade. Então assim, nos outros setores, praticamente todos têm essa rotina. Eu não gosto. Graças a Deus no hospital que eu trabalho, na diálise que eu tô, a gente não tem plantão noturno, não faz essa escala. Tem um outro hospital grande aqui, que ele, na verdade, ele é a referência do país em transplante renal. Eles têm uma escala parecida, porque tem diálise noturna lá. Mas enfim, a diálise noturna lá, eu ouvi falar que tá pra acabar, por causa de demanda, enfim, outras questões. Mas é basicamente assim que funciona. Então cada gerente gera a sua escala, define a rotina, como você vai trabalhar. Uma diferença pro Brasil é que, no Brasil, quando você é contratado, pelo menos onde eu trabalhei antes, se você é contratado pra trabalhar de manhã, você só trabalha de manhã. Se você é contratado pra trabalhar à tarde, você só trabalha à tarde, por aí vai. A menos que você troque plantão com um colega, enfim, por uma questão mais específica, você trabalharia em um outro horário. Mas, aqui não. Você é contratado para o serviço. E aí você faz o horário que eles te derem. O lado ruim é você não ter um tempo específico, livre, que você pode usar pra fazer um curso, alguma atividade qualquer que você queira. Então você fica meio que preso ao seu trabalho. Então, inevitavelmente, você tem que arrumar um trabalho que te pague muito bem, pra você se comprometer com um trabalho só. Não é tipo no Brasil que os hospitais, os empregos não te pagam bem, e aí você acaba arrumando um outro. Mas, assim, a realidade do Brasil te permite fazer isso aqui. Tem como fazer, mas é mais complicado. Geralmente o que as pessoas fazem é o segundo trabalho pra quem quer ter, é fazer hora extra no hospital que você trabalha, igual eu faço muito na diálise, mas poderia ser em outro setor, nos meus dias de folga. Como eu tenho uma escala antecipada de dois meses, eu poderia solicitar nos meus dias de folga, fazer hora plantão extra. Ou, então, trabalhar por uma agência de recrutadora, e eles me enviarem pra uma outra instituição, outro hospital, uma nursing home, que é um asilo, e fazer hora extra nesses lugares. Qual que é a vantagem de trabalhar por uma agência? Eles pagam mais. Trabalhar por agência paga mais do que o seu próprio hospital, do que sua própria instituição. Eu ainda não fiz isso, porque eu gosto de diálise, eu, enfim, eu tô feliz do jeito que eu tô. Mas é uma possibilidade, eu conheço quem faz, e vale a pena. Questão de férias, quando você entra pro serviço público da Irlanda, você tem uma escala que eu não me recordo muito bem, mas se você tem zero, entre zero e cinco anos de formado, você tem um número X de dias de férias que você tem direito a eles. Entre cinco e dez anos de formado, você tem um X mais Y, de, se não me engano, de, a partir de dez, é meio que fixo. Quando você completa 15 anos que você tem direito a aplicar pra Senior Nurse, que tem um aumento de salário, etc. e tal, você também tem direito a Z, mais Z nas suas férias. Então, eu basicamente, hoje eu tenho, se não me engano, seis semanas de férias por mês, que eu divido elas, né? No meu setor, o meu gerente, ele pede que a gente tire duas semanas entre janeiro e abril, três semanas entre abril e setembro, duas semanas entre setembro e novembro, setembro e novembro. Então, na verdade, não são seis, são sete semanas de férias que eu tenho por ano. E aí, quando você vai tirar férias, o meu gerente é muito gente boa, e o que ele faz? Vamos supor, ele me coloca pra trabalhar numa segunda, terça e quarta, na semana que eu vou sair de férias, então eu saio de férias na quarta, depois do plantão, na semana que eu volto, eu volto na quinta, sexta e sábado, que eu tenho que fazer minha carga horária, certo? E aí, eu acabo ganhando mais, alguns dias extras nas minhas férias, e que no somatório do fim do ano, você acaba tendo oito ou nove semanas de férias por ano. E isso aumenta, como eu falei agora há pouco, conforme o seu tempo de experiência na casa. Então, assim, é muito bom, as férias são largas, são grandes, são pagas, não é igual no meu trabalho anterior do Brasil, que você sai de férias, se não me engano, você recebe um dinheiro, quando você volta de férias, você não recebe o seu salário, um negócio do tipo. Aqui não, você continua e recebe normal o seu salário, como se você estivesse trabalhando, a diferença é que você sai de férias. Então, assim, em termos de férias, é muito bom. E aí, essa questão de você tirar duas semanas de uma vez, ou três semanas de uma vez, depende da sua gerência. houve uma época que se permitia, lá na diálise, tirar quatro semanas de uma vez, porque, assim, os funcionários da maioria da Índia, das Filipinas, etc. e tal, então a galera, quando quer ir pra casa, quer ficar mais tempo. Até por causa de voo, distância de fuso horário, etc. Não se permite isso mais, por vários motivos. Então, o máximo que a gente consegue é três semanas de uma vez. Eu, particularmente, não tiro três semanas, porque eu vou no Brasil uma vez por ano, e eu vou início de ano. Início de ano, quando eu vou, geralmente, eu posso tirar duas semanas só de uma vez. E eu fragmento minhas férias ao longo do ano, pra poder estar sempre viajando, e ter descanso, né? Porque, aparentemente, a gente não trabalha tanto quanto no Brasil, mas um plantão de 13 horas, ele pode ser muito puxado. E eu faço muito plantão extra. Entendeu? Só completando o raciocínio sobre hora extra, no meu setor, não se faz, a gente chama de hora extra, mas não se faz hora extra. Quando se fala de hora extra, na verdade, é um plantão extra. Ou você trabalha um plantão extra, ou você, tipo, não existe essa, ah, fiz uma hora extra, vai pro banco de dados lá, e eles vão te pagar. Não. Quando você acaba ficando depois do plantão, uma hora, duas horas, que raramente acontece, você tira isso como horas depois, seu gerente eventualmente vai te mandar pra casa, e por aí vai. Então, quando se fala de plantão extra, pago, né? Hora dobrada, é um plantão inteiro, de 13 horas. Mas é tudo negociado com gerência. Às vezes, você não pode fazer o plantão inteiro, mas você se compromete a fazer seis horas, oito horas do seu plantão. Se isso atender a demanda do serviço e te satisfizer, é tudo perfeitamente negociável, e aí o seu gerente vai passar isso pro RH, ou pro departamento de pagamento lá, e você recebe isso no seu salário. Tem um sistema na intranet do hospital que eu trabalho, que chama Intragale, lá você tem acesso à sua escala de plantão. Apesar do meu gerente soltar essa escala impressa pra todo mundo ver, mas você, com os plantões de todo mundo, nessa intranet, você tem uma senha, um login seu, pessoal, onde você tem essa escala de plantão sua. E toda solicitação de dia de folga, de férias, etc e tal, você pode fazer lá, seu gerente vai ter acesso a isso, e aí é tudo negociado através dessa intranet. Então, acho que eu cobri um pouco sobre questão de plantão, hora extra, escala de trabalho e férias. É mais ou menos assim que funciona. O pagamento lá no hospital que eu trabalho é mensal, você recebe um salário mensal, chega o contra-cheque pra você bonitinho com as deduções. Enfim, salário de acordo com o Payscale, com a escala de pagamento do HSI que eu abordei em um dos vídeos anteriores. E é assim que funciona. Se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade pra perguntar. E eu vou gravar outros vídeos falando sobre outras questões agora. Por hora é só. Obrigado por assistir, se gostou dá um like e dá um subscribe aí pra receber os vídeos em tempo hábil. Abraço e até a próxima. E aí Obrigado.